A greve está de facto marcada o arranque para a meia-noite, começou portanto oficialmente há uns minutos, mas a verdade é que esta greve geral já está em marcha há algumas horas. Os comboios da CP já estão parados, também as carruagens do Metropolitano de Lisboa já estão paradas. Nós estamos precisamente à porta do centro operacional do Metro de Lisboa, onde está reunido o piquete de greve. Também estão aqui alguns dirigentes políticos e dirigentes sindicais. Eu procuro neste momento a presença de Arménio Carlos, ele que é dirigente da CGTP. Podia-lhe então, Arménio Carlos, que me explicasse como é que foi o arranque desta greve? Correu bem? Em princípio está a correr muito bem. Acabámos de sair agora da CP, portanto há uma paralisação praticamente completa da circulação ferroviária. No Metropolitano o início da greve é de adesão total. Também na recolha de resíduos sólidos temos adesões muito significativas, em Almada, Palmeda, Évora, Ematozinhos. Enfim, há uma grande adesão neste momento também na área da recolha de resíduos sólidos. Os portos praticamente também estão sem funcionar, dado que um conjunto muito vasto de navios acabou por alterar os seus itinerários, sabendo que havia uma grande adesão também nos portos. E portanto nós estamos muito satisfeitos e parece-nos que vamos ter uma grande greve. Não receia que o facto de os portugueses viverem com muitas dificuldades neste momento possa fazer com que um dia a menos de salário retraia a adesão? Mas acima de tudo o que nós estamos a pensar não é só no presente, é também no futuro. É que hoje investir num dia de greve é procurar trabalhar para garantir direitos para nós e para os nossos filhos. É isso que está em causa. E se pensarmos bem entre aquilo que é fazer um dia de greve e não receber um dia de salário no final do mês e aquilo que é perder tudo aquilo que temos e corresponde a dezenas ou centenas de milhares de euros de um momento para o outro, então eu creio que mesmo em termos de contas feitas a conclusão a que vamos chegar é que é preferível investir num dia de greve para manter direitos e sobretudo transmitir direitos às novas gerações, aos novos filhos. Obrigada Arménio Carlos, dirigente da CGTP. Eu vou ainda tentar falar aqui também com o Mário Nogueira da FENPROF que está... Peço-lhe por favor que se junte aqui em direto à TVI. Boa noite Mário Nogueira. Porquê que fez questão de marcar presença neste arranque da greve geral? Não é questão, sou sindicalista, estamos numa greve geral num momento extremamente importante para o país, para os trabalhadores, também para os professores e portanto aqui sendo uma greve geral é bom que todos nós estejamos nos sítios onde estão os trabalhadores dos outros setores e neste caso até dando um ânimo muito grande à greve, uma vez que temos aqui uma greve a 100%. Como é que prevê que seja o dia nas escolas amanhã? Eu penso que amanhã vão estar encerradas a maior parte das escolas e portanto os professores têm consciência de um momento extremamente difícil que está a atravessar não apenas o país, as escolas, a sua própria profissão e que das duas uma, ou nós de uma vez por todas saímos desta passividade, desta quase em alguns casos compreensão com uma coisa que não merece ser compreendida, que merece a luta e portanto ou nós reagimos e com muita força nos opomos a este caminho, ou de facto o futuro pode ser extremamente negro uma vez que há para aí que se caminha. Portanto acho que as pessoas conscientes que estão disto vão ter uma adesão muito forte e as escolas amanhã vão estar fechadas nem grande número. Muito obrigada. Mário Nogueira, dirigente da FENPROF, que também fez questão de vir aqui marcar presença e apoiar este piquete de greve, um arranque que se faz aqui à porta do Centro Operacional do Metro de Lisboa que como já disse está parado, as portas começaram a encerrar para quem entra a partir das 11h20 da noite e só a partir das 6h30 da manhã de sexta-feira é que retomará a circulação. Isto vai afetar cerca de 550 mil pessoas, mas a greve geral vai afetar muitos mais milhares de portugueses que obviamente vão sentir os efeitos.